Outro fator preponderante em nossa tecnologia são suas constantes mudanças e adaptações técnicas e de design que costumam ocorrer. Essas melhorias naturalmente estão relacionadas às necessidades mercadológicas que o tempo e as necessidades práticas costumam trazer. O celular quando foi criado, originalmente ele tinha o mesmo papel do telefone fixo, hoje percebe-se que o computador pessoal está intrínseco em seu conjunto, a ponto de até esquecermos muitas vezes que principalmente foi criado para conversarmos via oral. Esse hibridismo tecnológico está intimamente relacionado com o processo de globalização que cada vez exige mais praticidade e versatilidade. WhatsApp e Facebook atualmente são as redes sociais que dominam, mas que logo serão substituídos por outros e assim por diante. O computador pessoal, que até pouco tempo era considerado quase uma peça da casa ou do escritório, pois tomavam considerado espaço nos quartos e salas, hoje cabem no colo, dentro das mochilas e até nas carteiras escolares. Os laptops são versáteis, dinâmicos e práticos. Substituem bibliotecas de papel, grandes dicionários e com as televisões interativas, como a Netflix, também estão deixando de lado os aparelhos de mídia digital como os DVDs e os Blu-rays. Os antigos aparelhos de TV ainda persistem em sua existência e também estão se tornando ferramentas de interatividade digital, pois incorporam novas tecnologias como a Smart TV, internet, cabos e extensores de HDMI, que permitem também a interação com os computadores pessoais. Naturalmente que essas adaptações estão relacionadas, como explicamos no primeiro módulo, a interesses políticos e consequentemente econômicos. Tudo está em constante mudança e adaptação e é um processo muito rápido. Locadores de vídeos estão desaparecendo, canais de televisão a cabo por enquanto estão predominando, mas, por enquanto, tudo ao nosso redor está em constante mudança. Os videogames também estão evoluindo cada vez mais, da mesma forma que as televisões. Eles interagem com a internet, permitindo jogos online, que alguns professores já percebem como formas de aprendizagem em conceitos de história, por conta dos jogos ambientados em mundos medievais, ou ensinando línguas estrangeiras, que em alguns casos superam até os livros de papel. Assim sendo, percebe-se que as oportunidades de informação contrastam com o formato tradicional dos livros, que sozinhos não encontram mais parâmetros de comparação atrativos. As preferências das crianças e dos jovens, frente a tantas novidades tecnológicas e de entretenimento, desfavorecem seu interesse em frequentar as escolas ou os ambientes escolares tradicionais. Pior é o fato de que, queiramos ou não, a televisão, os jogos de videogame e o computador, somado à internet, estão educando, entre aspas, de forma diferenciada nossas crianças e adolescentes. Apesar da qualidade duvidosa, o método educativo está presente. Eles aprendem mais rápido músicas de clipes ou jingles de comerciais do que o hino nacional, por exemplo. Sabe mais sobre o conteúdo de uma série de desenho animado japonês, ou de séries que passam, americanas ou estrangeiras, do que o conteúdo de uma disciplina, como tabuada ou tabela periódica, por exemplo. Como nos alertava o pesquisador mexicano Guilherme Orozco, já em 1997, ou enfrentamos os meios de comunicação de massa com astúcia, estratégia e métodos, ou corremos o risco de perder relevância como educadores, isto é, corremos o risco de ficar fora da jogada educativa. Lidar com essa situação como mediadores é o que propõe o pensador citado, e também é o que propõe John Dewey, que costumava lembrar que o que é importante para uma criança deve ser trazido para dentro da escola. Concordo com ambos os autores. Penso que precisamos conhecer o mundo delas e, de alguma forma, trazer para dentro da sala de aula, mas também amarrar com o conteúdo estabelecido pela disciplina ou por suas ementas. Isto é perfeitamente possível, mas exige do educador um pouco de sacrifício, pois nem sempre apreciamos o que eles gostam. O fato é de que não há necessidade de gostarmos do que eles gostam, mas sim de conhecer o que eles conhecem. Isso não só facilitará o uso ao mundo deles, como aproximará o professor de seus discentes. Usar exemplos cotidianos vistos na internet, citados em redes sociais, é a melhor forma de interligar o interesse dos alunos com o conteúdo ministrado na matéria. O Rosco ainda reforça esse aspecto quando afirma que É claro que o que as crianças aprendem fora da classe tem importância em sua aprendizagem formal escolar, motivo suficiente para a tal vivência ter importância também para a nossa prática docente. Foi-se o tempo em que crianças eram consideradas adultos em miniatura. Isso foi na era medieval. Também precisamos lembrar que agora que elas têm seu papel na sociedade, também têm gostos e preferências que fazem parte de sua formação, de seu amadurecimento. Nós também tivemos nossa infância e também tivemos nossos conteúdos preferenciais. Devemos também distanciar os estereótipos que costumam generalizar com relação à televisão e internet, acusando-as de terem apenas conteúdos idiotas. Dessa forma, precisamos rever nossos conceitos, pois uma forma de trabalhar e utilizar a nosso favor esses meios comunicativos é mostrar, por exemplo, como eles costumam manipular a opinião pública. Assim, o aluno passa a conhecer os dois lados do poeta e vai aprendendo a ser mais autônomo, crítico e mais criterioso com seu processo de escolha. Um segundo estereótipo negativo com relação aos meios mediáticos, um tipo de senso comum pedagógico, é o de que a educação está restrita apenas ao ambiente escolar, que está restrita apenas ao conhecimento dos professores que estudaram boa parte de suas vidas e que aprenderam o pedagogês. Mas, esse estereótipo muitas vezes aumenta quando o professor percebe que o conhecimento adquirido nos meios mediáticos, anterior aos estudos, ou mesmo fora da escola, por parte do aluno, se sobrepõe a algum conteúdo de sua disciplina. Perceba que é justamente esse conteúdo externo, cruzado, vamos dizer assim, com o ensino escolar, que fará a diferença para que o professor esteja antenado como mediador. Um terceiro estereótipo existente e de forte dominação é que a educação deve ser coisa séria. Pensa-se que o lúdico superficializa a nobreza e a qualidade da educação. E, nesse caso, o resultado torna-se inexpressivo com relação aos processos pedagógicos, contrariando o que se vê, inclusive em pesquisas que as crianças não apreciam jogos e programas com conteúdo educativo. Qual o lema da TV Cultura de São Paulo, por exemplo? Educar entretendo. O lúdico, nesse caso, atrelado ao ensino, educa da mesma forma, mas aqui o formato é mais agradável. Outro estereótipo preocupante, inclusive, é com relação ao poder exagerado desses meios que influenciariam as crianças para sempre, como se elas fossem apenas e tão somente seres passivos. Como não acreditava-se no ensino tradicional, ser o aluno uma tábula rasa sem conhecimento algum e totalmente desprovidos de discernimento. Nesse quesito, o Orozco nos alerta que a aprendizagem não se define no professor e sim no aluno e só em parte depende do esforço instrutivo. Visto que é na recepção que o resultado ocorre, não se pode ocupar o transmissor e sim os vários fatores e filtros que resultam nesse processo. Discutir com seus alunos sobre o conteúdo das redes sociais, atrilando-os a conteúdos didáticos das disciplinas, é mais interessante do que evitar falar sobre eles, ou até mesmo proibir os alunos de continuarem a falar sobre isso durante suas aulas. A proibição só irá aumentar a desaprovação por parte do aluno com relação aos conteúdos chatos, entre aspas, da disciplina e do ambiente escolar. No Brasil temos uma realidade preocupante. Muitos alunos só vêm à escola por conta da merenda escolar ou das amizades que ali lhe proporcionam. Além do fato de que a violência escolar vem aumentando. Mas essa é uma realidade internacional. Não se restringe apenas ao nosso país, como muitos podem imaginar. De acordo com o Esteve, estudos europeus apontam que a origem desse problema, dos conflitos, está relacionada à escolaridade obrigatória. Escolaridade que continua sendo vista como um ambiente deslocado da realidade social que nos cerca, pois continua despreparada no sentido de adaptar-se a uma realidade na qual ela insiste em não participar. A afinação da mensagem percebida começa antes mesmo do aluno interagir com o seu computador ou mesmo entrar na internet ou nas redes sociais. Ela estará relacionada também com o horário da aula, intervalos, socializações, o retorno para sua casa, os horários posteriores de diálogos com sua família, amigos e até no horário de ir dormir. É um processo de recepção longo, largo e repleto de interconexões. Para se ter uma ideia do tão absurdo que seria uma pessoa ser influenciada somente pelos programas exibidos por uma televisão ou, no caso, a internet, cito o filme Muito Além do Jardim, de 1979, estrelado pelo Peter Sellers. Ele narra a história de um adulto que nunca saiu de casa, não frequentou escola e não tinha relações sociais de nenhum tipo. Foi educado apenas pela babá eletrônica e, dessa forma, seus conhecimentos se limitaram tão somente aos conteúdos dos programas televisivos, de vários canais de televisão de sua cidade e também muitos sobre jardinagem, pois quando cansava da televisão, cuidava do seu jardim. Naturalmente, como já dito antes, não é assim que o processo educacional normal ocorre. Existem variantes influenciáveis que formam a opinião do cidadão. Os modelos dominantes não são mais a escola e a família, mas sim a imprensa e a internet. Na verdade, toda a interatividade digital domina a nossa sociedade. A rapidez e as constantes transformações que costumam surgir nesse campo costumam assustar a todos, pois elas trazem em seu bojo, como nos lembra Levy, uma revolução tecnológica que torna o conhecimento obsoleto em alguns casos. Para muitos, essa revolução toma um papel atemorizante, pois ela arrisca tomar o seu lugar. Portanto, é vista como um outro ameaçador. Tomamos como exemplo a minha antiga profissão, antes de ser professor universitário. Trabalhei, por uma década mais ou menos, como editor de telejornais. Naquele tempo, antes do advento da internet e do mundo digital, as edições eram realizadas em fitas de videocassete. E isso já vinha ocorrendo desde a invenção do videotape, nos idos de 1950. Com o surgimento do computador, a edição ficou mais dinâmica, pois tornou-se digital e, naturalmente, ameaçadora para nós que trabalhávamos nessa área. Ou você aprendia a trabalhar com edição digital, ou mudava de profissão. A edição do computador também trouxe outro inconveniente. Não para os empresários, naturalmente. Ela substituía, em um único papel, nesse caso o editor, pelo editor de som, sonoplasto e o diretor de TV. Era três em um. A internet, sem dúvida, trouxe à tona, como afirma o mesmo pensador, Pierre Lévy, uma inteligência coletiva que traz consigo novas formas de viver. Isolamento e sobrecarga, estresse pelo trabalho, dependência, vícios em jogos ou em navegação pela internet, pelo Facebook, por exemplo. Dominação por parte de monopólios empresariais, que acabam sendo poucas empresas competindo dentro desse mercado. Exploração, teletrabalho vigiado, pessoas que trabalham em casa, mas que têm horário horário rígido, e de bobagem coletiva, que constantemente se vê por conta das redes sociais que costumam espalhar em verdades, ou bem as verdades, dependendo dos interesses de quem as criou. Além dos rumores, conformismos em rede e acúmulos de dados, sem qualquer informação. Naturalmente que, como tudo o que é bom, por demais fará mal. Atualmente existem os youtubers, que possuem programas em canais próprios, onde falam sobre tudo. Eles costumam ter seguidores que assistem e encurtem praticamente tudo o que eles exibem. Ficam tão conhecidos como celebridades televisivas e chegam a ser convidados a participar de eventos para realizar palestras e conferências. Seus cachês, sim, eles recebem cachês, variam de acordo com a audiência que possuem. Alguns possuem milhões de seguidores em seus canais. Mas como as pessoas tomam conhecimento desses canais? Através de redes sociais, como o Facebook, por exemplo. O melhor exemplo de interatividade que podemos encontrar atualmente. Nele temos acesso a blogs, sites, fotografias, memes, gifs e vídeos do Vimeo e do Youtube. No Youtube, alguns youtubers costumam levantar polêmicas, normalmente para conseguir audiência e aumentar seus seguidores. Apelam para estereótipos, criam personagens teatrais que, de tanto acesso e sucesso, acabam sendo convidados para serem entrevistados em programas de televisão, abertos ou até de canais pagos. Recentemente, um desses youtubers, que possui milhões de seguidores, pretendendo ensinar o português, apareceu fazendo crítica à maneira como as pessoas falam, esquecendo e ignorando, talvez propositadamente, os costumes locais e sotaques coloquiais. Levar esses vídeos para a sala de aula e discuti-los em seu conteúdo é uma maneira de enriquecer as disciplinas escolares, trazer-as para a realidade que atualmente está embutida de digitalização. Outro segmento que vem crescendo na internet são os podcasts. Os podcasts são programas de entrevistas que tentam aprofundar um assunto específico, convidando um ou mais especialistas, professores, muitas vezes. Esses programas, que sempre são confundidos com programas de rádio, ao contrário, eles ficam armazenados e à disposição de quem quiser para ser ouvido quantas vezes o usuário achar conveniente em comunidades específicas do Facebook. Se estão gravados e são armazenados, também estão disponíveis para serem usados por professores. Muitos deles aprofundam assuntos relacionados a várias disciplinas. Os vídeos virais que constantemente estão presentes em redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp, são outro exemplo de audiência recorrente. Geralmente são vídeos engraçados, na maioria das vezes carregados de estereótipos, que trazem preconceito e discriminação, normalmente vistos por milhares ou milhões de pessoas. Deixar a solta esses elementos internéticos, sem uma discussão mais adequada, corre-se o risco de paralelamente estarmos nos tornando obsoletos. Toda essa cultura estabelecida nas redes sociais, trazem elementos chaves para enriquecer discussões em sala de aula e ignorá-los não facilitará nossa função. Ao contrário, para que isso não ocorra, basta que o professor fique antenado nas redes sociais. Portanto, compreender e apropriar-se da interatividade digital, aumentando nossa participação ativa na cybercultura, meu caro aluno, se não quisermos ficar para trás, se faz emergencialmente necessário. A tendência de acordo com o PRLEV é excluir de maneira ainda mais radical aqueles que não entraram no ciclo positivo da alteração de sua compreensão e apropriação. Isso vale para todos, inclusive para nossos alunos e para nós, professores. Muito obrigado por sua participação e espero que você tenha apreciado nossos olhos. E boa sorte! Atenção! Atenção! Tchau.